Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui, agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui, ressoando com a minha energia e ficando. Minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda essa turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me ampara e me acolhe já há muitas vidas e os arcanjos. Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que são os patronos da minha vida, desta mesa, deste canal, onde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para fazer a leitura para os quadros Fogo, Água, Ar e Terra. E hoje nós vamos conversar com o elemento A, signos de gêmeos, libra e aquário. Então, se você faz parte do elemento A, destes signos, essa leitura é para você. Se você também não faz, mas está lidando com alguém que é do elemento A, dentro destes signos, fique por aqui que eu tenho certeza que a espiritualidade tem um bom conselho para você. E claro, é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todo mundo. Pegue para você somente aquilo que faz sentido, que combina com a sua energia, aquilo que você está ouvindo e não está ressoando com você, então não é para você, tá bom? Solte para o universo que ele é inteligente e ele se encarrega de entregar para a pessoa certa, ok? Bom, vou pedir licença para entrar aí na energia do elemento A, signos de gêmeos, libra e aquário. Vamos iniciar aqui com o oráculo, o poder encantado da floresta. Vamos verificar quais são as energias que a espiritualidade tem para trazer para esta primeira semana de agosto, espiritualidade, para o elemento A, gêmeos, libra e aquário. De forma clara e objetiva e espiritualidade, por favor, vamos lá. Refúgio. Isso é uma carta que pede um momento de introspecção, um momento de acolhimento, de se acolher, entendendo que a saída é para dentro. Fala de meditações, de práticas de exercícios respiratórios, mantras, frequências, ou simplesmente estar no lugar calmo, com você mesmo, com seus pensamentos. É realmente um momento que pede mais solitude, tá? Pede mais silêncio, mais calma para a alma, tá bom? Gratidão e espiritualidade. Energia. Justamente para que você possa realmente se conectar com a sua energia, se reabastecer, recarregar aí as suas forças, as suas energias, ok? Gratidão e espiritualidade. E no fundo do deck, movimento. Para que em seguida você possa agir, você possa se movimentar. Nós temos aqui uma energia de ação, de atitude, mas para que você possa agir, você precisa ter energia. E estas energias você consegue, com o primeiro passo, se refugiando, se conhecendo, sabendo quem você é, sabendo qual é as suas energias, a sua frequência, ok? Gratidão. Então, tem um passo a passo aqui maravilhoso. Primeiro você se recolhe, se conhece, recupera as suas forças, ganha energia para que, uma vez aí as suas baterias recarregadas, você possa agir, fazer um movimento, ok? Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá com o tarô, saber um pouco mais destas energias para o elemento ar e espiritualidade. Gêmeos, Libra e Aquário. De forma clara e objetiva. Salve o grande espírito que move o mundo. Salve as consciências que me amparam, forças de luz, encantados e elementais, anjos, arcanjos, xamãs, minha mentora e espiritualidade. De forma clara e objetiva, o que nós temos para o elemento ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos lá? O que nós temos? Nós temos um quatro de paus. O quatro de paus é uma carta ariana, tá? Fala com o elemento fogo, ares, leão e sagitário, mas é uma carta ariana. Fala de celebração, de festa. Inclusive, o quatro de paus é uma carta da festa do casamento. Pode representar conexões divinas aí, tá? E também a carta do chamado, 11 e 11, tá? Então, de repente, se você estiver vendo aí sempre a hora, né? Você toca ali no celular, tá? 11 e 11. Ou você vai fazer uma compra e a sua conta dá 11 reais e 11 centavos. Tem sinais, né? O universo está mandando alguns sinais aí para vocês. Mas traz uma carta de força, de energia. Lembrando, né? Que é fogo. Então, fala daí espiritualidade. Muito forte uma conexão aí preparada para vocês, ok? Seja em que área for. De repente, é uma conexão divina aí que você vai ter com um amigo, uma amiga, né? Um familiar que você aí realmente se redescobre, né? Às vezes, começa realmente a ter uma amizade aí com um irmão, com uma irmã, que às vezes você só tinha esse contato pelo grau sanguíneo, né? E depois você passa realmente a ter conversas, papos e descobre que aquele irmão virou um grande amigo. Mas tem uma conexão aqui para vocês, ok? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Também pode ter aqui convites para vocês, tá? Nesse mês de agosto aí, para algumas festas. Mas lembre-se que a prioridade é você nesse momento, tá? Pede um refúgio, pede um isolamento. Sair um pouco aí do burburino, da agitação, tá? Enquanto você não conseguir recarregar as suas energias aí, você pede para que você não se movimente, tá? Então, pode ser sim que venham alguns convites aí, mas justamente para tirar você do foco, tá? Então, perceba isso também. Porque nós temos essa carta do quatro de paus, que não deixa de ser uma estrutura espiritual, uma estabilidade, uma segurança, um chamado para você olhar para você, tá? Criar uma base aí, um elo entre você e a espiritualidade. Bom, o que mais nós temos? Por favor, espiritualidade. Outra carta que traz aí uma conexão, tá vendo? Nós temos aqui, ó, os enamorados. Os enamorados é uma carta, um arcano maior que rege gêmeos, que é o elemento de vocês aqui, né? O elemento ar. Aqui, os enamorados falam de uma conexão divina, sim, mas também é uma carta que fala de dualidade, de escolhas, escolher a partir do racional, tá? Usar a mente lógica, né? A mente prática, tá? Vêm aqui, ó, duas cartas que falam de conexão, né? Tem uma conexão divina, né? Nos enamorados e o quatro de paus é uma carta que fala de casamento, que fala de celebração, de festa, de uma união espiritual, tá? Então, pra algumas pessoas aqui que estão esperando uma resposta com relação a se vão voltar a amar, serem amados, se vão realmente encontrar alguém que seja compatível com a energia de vocês, aqui eu digo que sim, tá? Tem uma conexão, mas não é da forma que você quer, quando você quer, até porque a espiritualidade, ela não satisfaz o nosso ego, a nossa curiosidade ou o nosso capricho. É quando você realmente segue alguns passos, como está falando aqui, né? O refúgio é conectar com a sua força interior, né? A energia que você precisa pra atrair alguém que está na mesma energia que você, tá? Não é aquilo que você almeja com o ego, mas com a sua centelha divina, pra que esse movimento possa acontecer pras duas partes, né? Porque nós estamos falando de almas divinas aqui, conexões realmente divinas, são complementos, tá? Não é pra completar, porque você não é metade, você não precisa de a tampa da sua panela, a metade da sua maçã, da sua laranja, não. Você é inteiro, inteira na sua essência. É um complemento, é alguém que vem pra complementar, tá? Mas que essa conexão, ela chega, chega, e tem uma baita confirmação aqui da espiritualidade, tá? Que lindo! Gratidão, espiritualidade. E aí sim, tira você dessa tristeza, né? Dessa desilusão por outros amores, por uma carência. O quatro de copas aqui, ó, fala realmente de uma tristeza, de uma apatia. Alguém que chora rios, olha, chora um mar, na verdade. Olha o mar aqui no fundo, que não vê graça em nada, né? Tem um menininho aqui ofertando uma copa nova, mas essa pessoa, ela só enxerga as copas do passado, aquilo que foi, aquilo que ficou, né? Ou aquilo que não foi. Então, tem uma energia de pesar, de tristeza, de insatisfação. Vai tirar alguns de vocês desta energia, ok? Que lindo! Gratidão, espiritualidade. Bom, vamos lá. O quatro de paus, espiritualidade, por favor, vai espelhar mais com o quê? O quatro de paus vai espelhar com o quê? Por favor, vamos lá. O quatro de paus vai espelhar com um cavaleiro de copas. Tá vendo? Tem um cavaleiro do amor aqui, ó. Tem alguém que vem realmente querendo entregar amor na taça. Tá vendo? O cavaleiro de copas, ele é o fofinho, né? É uma pessoa que, às vezes, tem até uma ingenuidade. Tem realmente aí um amor, né? De ver coraçõezinhos em tudo. Porém, pessoal, né? Essa pessoa aqui, ela pode estar sendo inocente aqui, porque ela não percebe que tem um inimigo aqui embaixo. Tá vendo? Esse tubarão, ele tá voando baixinho aqui, ó. Todo amoroso e não tá percebendo que tem um perigo aqui. Então, ou esta pessoa tá sendo perseguida, ou esta pessoa está perseguindo vocês, tá? Pra tentar realmente impedir você de se conectar com a sua conexão divina. Até porque, ó, presta atenção. Aqui nós temos os enamorados. Tá vendo que fala de conexões? Mas se você prestar muito bem atenção, entre eles, nós temos aqui um espírito, tá vendo? E é um espírito que vem pra roubar conexões divinas, que vem pra impedir que uma conexão seja feita. Tá vendo? Nós temos aqui um formato de um perispírito, mas que é uma alma realmente feia, olha. Um espírito realmente maligno aí que vem pra destruir uma conexão divina. Tá vendo? Eles não estão percebendo aqui, mas é realmente... Às vezes são energias trevosas que realmente tentam impedir as conexões divinas, porque as conexões divinas, elas trazem cura pro planeta, elas trazem cura pras pessoas, né, que se conectam, que se reencontram, né? Tem sempre um espírito trevoso tentando atrapalhar, né? Como se fosse uma terceira energia. Então, presta atenção, né? Essa pessoa, ela vem toda amorosa, com uma taça na mão, querendo ofertar o amor, querendo ofertar aí, né, o coração, mas tá sendo perseguido. Tá vendo, ó? Tem aqui realmente um tubarão. Então, ou esta pessoa tá sendo perseguida por esta energia, né, que está tentando atrapalhar a conexão de vocês, ou, né, esta pessoa é o perseguidor, né? E acaba realmente aí entrando em conexões, pode ser um ex, por exemplo, porque uma carta tem zilhões aí de informações. Lembra? Saiu um quatro de copas. Quatro de copas é a carta da tristeza, da apatia, de olhar pro passado. Pode ser, né, alguém lá do seu passado que vai tentar perseguir vocês pra que você não entre nessa conexão. Mas vamos ver um pouco mais aqui quais são as informações. Aqui, nesta carta dos seis, né, os enamorados, tá muito claro. Muito claro que tem um espírito aqui entre eles, tá vendo? Ó, muito feio. Até os gatinhos estão aqui, ó, com os rabinhos entrelaçados num formato de coração, eles de mãos dadas, mas esse espírito que se formou aqui na frente tá tentando destruir essa conexão. Então, pode ser, sim, alguém lá do passado ou realmente um espírito que já vem de vidas passadas pra poder impedir essa conexão entre você e essa pessoa que está pra entrar na sua vida, tá? E olha, no fundo do deck nós temos a força. A força rege leão. Lembrando que o sol está em leão, né? Então, a força, ela fala, sim, de uma capacidade, de uma clareza, a espiritualidade mostrando pra você que é o momento de se recolher, é o momento de blindar a sua energia, de se cuidar. Por isso que pede esse refúgio, proteger a sua energia pra que você possa se movimentar, ir em direção à sua conexão divina, tá? E realmente ter essa energia pra poder lidar com essa força trevosa aqui porque o que me mostra aqui é que uma conexão divina vai acontecer, mas se você não tiver blindado energeticamente, vocês não vão conseguir ficar junto porque tem aqui, ó, um perigo, tá? Tem um perseguidor aqui, ó. Tá muito claro nesse tubarão aqui. É como se esse cavaleiro de copas aqui, ele fosse, tivesse inocente, não tivesse percebendo, ele vem todo amoroso, mas ele não percebe que tem algo rondando a energia dele, tá vendo? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Os seis de os enamorados, espiritualidade, vai espelhar com o quê? Por favor, os enamorados, vai espelhar com o quê? Por favor, os enamorados, espiritualidade. Os enamorados, é, pessoal, olha aqui, ó, um conflito. Os enamorados, tá espelhando aqui, ó, com o cinco de paus. Cinco de paus é um grupo de pessoas que vai, sim, tentar atrapalhar essa conexão. Pode ser um grupo de pessoas do seu passado, como pode ser pessoas que entrem na sua vida quando você tiver nessa conexão. Porque, olha, cinco de paus fala de conflitos, de briga, de guerras, de luta. Presta bem atenção aqui. O cinco de paus é uma carta que a gente fala que é o pau comendo na casa de noca. Tanto é que essas pessoas aqui, elas não estão se entendendo, né? Colocaram fogo nesse caldeirão, o fogo tá caindo, tá subindo pelo vestido delas e não tá nem percebendo, tá vendo? Pra trazer destruição. Isso tá bem claro e tem muito a ver com esse espírito aqui, ó, que está no meio desse casal. Então, pede bastante cuidado. Porque, realmente, quando você se encontrar com essa conexão que é divina, o que não vai faltar, né, são pessoas pra tentar destruir, afastar vocês, trazer conflitos, trazer mentiras, perseguições, né, como tem aqui esse tubarão. E é sempre assim, quem fica aí, realmente, romantizando alma gêmea, chama a gêmea, achando que é tudo bonitinho, que é tudo facinho, não sabe. Porque, assim, quando duas almas, que são conexões divinas, elas conseguem se encontrar, pessoal, o que não falta é espíritos até de, né, tem espíritos próprios pra destruir. Porque, é o que eu disse, são duas almas que se conectam na mesma frequência, que tem como se fosse o mesmo código, né, e isso traz, propaga a cura, propaga a luz, né, traz uma cura planetária. E esses espíritos trevosos aqui, eles não querem que essa cura planetária aconteça quando duas almas se unem, né, se reencontram, essas duas energias com o mesmo código, tá? O que não vai faltar é destruição. Tanto que, se vocês forem buscar aí na internet relatos e histórias, né, de pessoas que são, que estudam sobre conexões divinas, elas falam. Muitas das vezes, as conexões divinas, elas se reencontram, mas há uma separação, né, até depois elas terem essa, todo esse trabalhar na energia pra que elas possam se unir de vez. Mas elas ficam se separando. Então, você pensa assim, ah, encontrei minha alma gêmea, nunca mais vou me separar. Não, é verdade. Existe um monte de coisa pra tentar atrapalhar, porque são pessoas predestinadas a trazerem cura pro planeta, tá? Então, tem sim uma baita de uma atrapalhação. E aqui mostra que esta conexão divina, ela tá bem próxima de você, mas você precisa blindar a sua energia, precisa realmente aí selar, se cuidar energeticamente, porque vai ter um grupinho aí de pessoas, tá? E isso pode ser pessoas na matéria, como pode ser espíritos que se unem, tá? Porque energias, da mesma forma que nós temos, né, equipes espirituais aí de auxílio, seres de luz que nos unem e tem vários degraus na casa do pai, né? Nós temos guias, nós temos arcanjos, nós temos anjos, nós temos divindades, nós temos deuses, né? Nós temos aí mentores, monitores de luz que todos se unem pra formar uma egrégora espiritual pra nos auxiliar. Também tem, da mesma forma, esses espíritos aí em graus, em categorias aí inferiores que se unem, né? Que viram as legiões pra atrapalhar, tá? Então, é bem sério aqui, pessoal. Bom, vamos lá. O quarto de paus com o cavaleiro de copas, espiritualidade, por favor, vai espelhar com o quê? O quarto de paus com o cavaleiro de copas, vai espelhar com o quê? Por favor. Vamos lá. Arcano Maior, número 21, o arcano do mundo, tá vendo? Tem um ciclo aí que vocês estão deixando pra trás. Tem realmente um passado, um fechar uma página, virar, né? Um ciclo grande aí que vocês vão se despedir. Por isso que eu disse, tem uma energia que tá muito próxima de vocês. Tem uma conexão realmente aí, ó. É a festa do casamento, da celebração, uma conexão, uma estrutura espiritual, tá? Mas, pra isso, tem um ciclo que vocês vão ter de virar as costas. Por isso que aqui saiu com a primeira energia do refúgio, pessoal. Pra que vocês tenham esse entendimento, é esse isolamento, é esse se cuidar energeticamente. Pra que vocês finalizem com o passado. O arcano número 21, que é o último arcano na jornada dos arcanos maiores, é a energia de Saturno. Saturno quem que é? O pai do karma, é o senhor do tempo, né? Fala de muito tempo. É um ciclo que vocês finalizam. É ter dado a volta inteira no seu mundo interior. É ter realmente bagagem, tá? E aí vocês finalizam com o passado, com gratidão. Finaliza esse ciclo pra que vocês possam entrar realmente no novo ciclo. É como se você zerasse a vida. Lembra do movimento? É exatamente isso. E olha, uma vez que a gente vê, não dá pra desver. Olha o que ficou embaixo. O equilíbrio, tá vendo? Então, realmente, é o que eu disse. Vocês vão precisar de energia, se blindarem, equilibrar a mente, equilibrar o corpo, as emoções. Porque vocês vão lidar com energias pra tentar fechar aí, né? Brigas, guerras, lutas. Até fazer com que essa conexão que é divina e que tem que estar aí, né? Em conexão com você, seja impedida de estar na sua vida, tá? Então, o mundo fala de uma finalização. Tem pessoas, tem energias, tem lugares que vão sair de vez. Você vai ter que realmente fazer um balanço, colocar um ponto ali pra que você possa viver uma nova história. É como se você nascesse novamente, tá? É isso que a espiritualidade mostra aqui. Fechando realmente um ciclo. E olha o que ficou no fundo do deck. A lua. A lua fala de enganos, de ilusões. Então, vocês, pra chegar nessa conexão divina, muitos de vocês passaram por relacionamentos ilusórios, enganosos, traições, mentiras, né? Lidaram com pessoas que você já trazia de outras vidas. Porque a lua também fala de passado. De vidas passadas. Pessoas que mostravam que não eram, tá? Traziam dor, sofrimento pra você, tá? Ó, se você prestar atenção, esse gatinho se olha no espelho d'água, ele vê uma pantera. Ele não vê como ele realmente é, tá vendo? Tinha uma distorção aí com amores. Era como se vocês se envolvessem com pessoas e tivesse um véu de encantamento. Vocês ficavam encantados. E depois sofriam, porque viam, né? Viam, não. Viam um baque aí, realmente. Viam uma finalização com muita dor, com muito sofrimento. E vocês se perguntando, será que um dia eu vou viver o amor? Será que um dia tem alguém aí predestinado pra mim? Saímos com a primeira confirmação que sim. Uma pessoa que vai trazer estrutura, que vai trazer segurança. E mais, tem a bênção da espiritualidade. Mas é o que eu disse, né? Tem todo um equilíbrio aqui que você precisa, né? Tem toda uma energia que precisa ser recarregada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que chega essa conexão, vai chegar aí ou espíritos trevosos, ou pessoas mesmo, né? Trevosas, negativas, com esse propósito de afastar vocês. Gratidão, espiritualidade. Os enamorados com o cinco de paus, espiritualidade, por favor. Os enamorados com o cinco de paus, por favor, de forma clara e objetiva. Vamos lá. Cinco de espadas, tá vendo? Olha isso, pessoal. Brigas, conflitos, guerra, destruição, né? Olha essa pessoa aqui. Essas, até a fisionomia dela, ó. A fisionomia dela tá de susto, porque é uma pessoa que nem conseguia, sabe? Tipo, tá ali destruindo a outra, fechou os olhos pra não ver. O cinco de espadas é uma guerra. É disputa, é mexer com a mente, é manipulação, tá vendo? Ou pode ser até manipulação energética mesmo. É o que eu disse. Tem um grupinho aqui de pessoas, ó. Podem procurar. Anjo 55, tá? Tem um complemento aí de mensagem pra vocês, tá? Cinco de paus com cinco de espadas. É uma briga, é uma luta, é uma fofoca, é discórdia, é confusão, é disso que me disse. E aqui ainda pode ser manipulação, tá? Pode mexerem aí o caldeirão pra poder mexer na mente de vocês. Pode sim querer entrar aí no sonho de vocês, trazer, sabe, tribulação. Trazer aí mentiras, né? A lua fala de mentiras, de enganos, tá? Pessoas aí contando coisas que não são verdadeiras, tá? Tem realmente aqui, tem alguém fazendo. Olha, se você prestar bem atenção, ela tá com os olhos aqui, com as mãos no rosto, não querendo ver o que tá acontecendo. E a outra tá com uma cara, olha a arrogância dela, tá vendo, ó? A fisionomia de que, né? Não tá nem aí no que ela tá fazendo. Ela quer mais que o circo pegue fogo. É exatamente o que tá acontecendo aqui. E vem espelhando aqui, ó, com esses enamorados, tá? Então, realmente, é o que eu disse. Você vai encontrar essa conexão divina, mas você tem que tá bem firme, alicerçado na sua fé. Porque você vai encontrar pessoas que vão tentar afastar vocês. Com manipulação, pode ter magia, sim, envolvida aqui pra afastar vocês. Fofocas, brigas, conflitos. Disse que me disse. Muito grande, muito grande a confusão aqui. É o que eu disse. Quando duas almas que têm o mesmo código se unem, realmente vai trazer cura pra ancestralidade da pessoa, do parceiro, do planeta, tá? E esses espíritos trevosos, eles não querem a cura, né? Eles não querem. Eles querem destruição. Eles querem o pau como é na casa de noca. Briga, luxúria, promiscuidade, né? Tem uma energia bem perigosa aqui, viu? Muito perigosa. Bom, vamos lá. Cavaleiro de Copas, espiritualidade. Só que se a gente for somar aqui, ó, o cinco de paus com o quatro de paus, né? Cinco, seis, sete, oito, nove. Nove de paus. Nove de paus é uma finalização. Tem algo, por isso que eu falo, né? Vocês estão finalizando aí com um grupo de pessoas. Vocês estão finalizando aí realmente com algumas energias. Por isso que nós temos o mundo aqui, tá vendo? O mundo fala de finalização. Então, tem algo que está finalizando na energia. Vocês vão deixar algumas pessoas, um grupo de pessoas. Pode ser familiares, pode ser amigos. Vocês vão começar a perceber realmente aí algumas pessoas que não torcem por vocês, tá? Por quê? Porque é o momento de vocês se refugiarem, buscarem a força, a energia de vocês na própria espiritualidade para que vocês possam avançar. Porque essa conexão que está no caminho de vocês, ela vai acontecer, ok? Vamos lá. Opa. Cavaleiro de copas, espiritualidade, com o quatro de paus e o mundo. Vai espelhar mais com o quê, por favor? Cavaleiro de copas, com o quatro de paus e o mundo. Vai espelhar mais com o quê, por favor? Vamos lá. Vai finalizar realmente, né? O enforcado aqui. O enforcado é o último arcano maior. É o arcano maior que rege o último signo da mandala astrológica. Peixes, a casa de peixes. Peixes é do reino das águas. Fala das emoções, né? Peixes regem a casa doze, que é uma casa bem espiritual, que fala da espiritualidade, do inconsciente, é a casa das percas, é a casa do karma, né? É a casa dos aprisionamentos, da estagnação, né? De crenças limitantes. Aqui, realmente, vocês, é o que eu disse, vocês estão finalizando um karma, tá? Com o passado, com alguns familiares, com algumas pessoas que você está percebendo que não eram seus amigos, que não torciam. Então, vai ficar muitas claras pra você aí, discórdias, confusão, manipulação. O enforcado, ele se coloca nessa posição pra que ele consiga enxergar as coisas de uma outra forma. Você vê, ele tá todo amarrado, né? Tá vendo? Ele tá amarrado, algemado aqui e aqui, só que a chave tá na mão dele, tá vendo? Então, ou seja, você mesmo tem a chave pra sair dessa estagnação, pra entender esse karma com um grupo de pessoas aqui, tá? Tá muito claro. Aqui, ó, aqui tem nuvens, nuvens escuras, né? Que parece que não tá conseguindo enxergar, só que a mente já tá clareando. Essa parte já tá mais clara. Então, ou seja, é onde entra na energia da iluminação. Começa a ver as coisas como elas realmente são. E olha, energia espelhada. Só pra vocês verem. Finaliza esse karma, né? O 12 e o 21. É o espelhamento, tá vendo? Então, algumas pessoas aí estão deixando um karma. Pode ter sido um karma com grupos de pessoas aí, na família, nos amigos, um grupo de pessoas com quem vocês se relacionavam, como eu disse, e isso trazia sempre ilusão, traição, enganos, dor e sofrimento. Lembra? Peixes é do reino das águas. Fala do emocional e desequilíbrio. Muitas das vezes, de negligenciar, né? O amor próprio. Então, tudo isso vocês estão finalizando, tá? Vocês realmente, nesse mês de agosto, é o mês que vocês vão conseguir entender realmente. É onde esse perigo aqui, ó, tá explicado, porque vem espelhando, né? Tá? O enforcado tá abaixo do cavaleiro, né? Tá bem assim. Então, ou seja, esse karma é esse perigo. Essa conexão divina que tá entrando, vai ter sempre um ex, vai ter sempre o karma tentando atrapalhar. Só que aí vocês mudam essa visão. Vocês realmente finalizam com esse karma de vez. E, mais uma vez, eu digo, esse karma, ele pode estar atrelado, sim, a algumas pessoas, tá? Algumas pessoas que podem ser familiares, amigos, né? Pode ser um karma aí com relação ao seu ambiente de trabalho. De repente, você trabalha num lugar onde as pessoas, elas são promíscuas, onde as pessoas, elas fazem o happy hour de forma diferente do que os outros. Eu digo isso porque eu tive um emprego, um trabalho que eu tive alguns anos atrás, e o happy hour deles, por exemplo, era de ir pra uma quadra onde eles bebiam, traíam, né? E, na segunda-feira, era o motivo de todo mundo ficar falando. Ali, todo mundo ficava com todo mundo. E eu era uma pessoa que não gostava de quadra, nunca gostei de jogos. Às vezes, dia de sexta-feira, eu ia realmente aí pra minha religião, tanto que eles falavam, ah, Gil, não vem hoje com a gente porque ela vai tocar tambor. E eu falava, vou, vou tocar tambor. Ah, vai pra sua macumba, eu vou pra minha macumba. Mas por quê? Porque eu não fazia parte. Eu via ali, e era um grupinho, sempre as mesmas pessoas. E na segunda-feira, era o disse que me disse, era sempre, sabe, a fofoca. E todo mundo ali tinha compromisso. Todo mundo era casado. Então, a festa deles era diferente das outras empresas. Eu já tive empresa onde a gente tinha o happy hour pra gente trocar um feedback ali do trabalho, pra gente relaxar a mente. Era diferente, tá? Então, você pode se interpretar passando por isso, de estar num trabalho aí onde realmente tem um desvio de caráter muito grande, tá? As pessoas acham que é normal. É só final de semana. Foi só pra desestressar, sabe? Tipo, tem uma confusão hoje em dia que as pessoas estão trocando uns nomes aí. o que era pra ser valorizado, o que era pra ser aí realmente exposto, né? Tem muita coisa errada, pessoal. O errado tá saindo como certo e o certo hoje tá sendo errado. Mas, ou seja, tem um karma aí que vocês finalizam de vez, tá bom? Isso tá bem claro aqui. Vocês realmente se afastam. Porque tem uma conexão chegando aí pra vocês. Bom, vamos lá. O cinco de paus, ó, eu nem preciso. Já virou na minha mão. A justiça. Eu ia falar o cinco de paus com os enamorados e o cinco de espadas vai espelhar com o quê? Com a justiça. A justiça, ela se faz presente na sua vida e essa justiça, ela é divina, tá? Então, mais uma vez, eu digo pra vocês aqui, se vocês sofreram injustiças no ambiente de trabalho, na família, num grupinho aí, a justiça é uma colheita também, tá, pessoal? Assim como a roda da fortuna, né? Assim como a lua. Temos aí uma colheita. E essa justiça, ela se faz presente aqui pra vocês. Nós temos aqui quatro arcanos maiores, tá? Os enamorados, o mundo, o enforcado e a justiça. Vocês estão aí realmente sendo direcionados por uma espiritualidade maior, mostrando, conduzindo vocês. Por quê? Porque vocês vão se conectar com uma conexão aqui divina que vai trazer cura, tá? Então, vocês estão bem assessorados, bem assistidos aqui. Tá muito claro. Essa justiça, ela também vem espelhando aqui com cinco de pausa. É o que eu disse. Se é um grupinho de trabalho aí, se você tá sofrendo uma injustiça ou se você precisou da justiça dos homens pra poder receber os seus direitos, a justiça aqui tá se fazendo presente, tá? Se houve um assédio moral, um assédio até sexual, fofocas, injúria, calúnia no ambiente de trabalho, nós temos a justiça aqui. Presta atenção, eu amo essa justiça. Ela tá, né, com o livro de Maat que traz a verdade. Ela tem a balança na mão, olha os gatinhos aqui. E normalmente a justiça, ela é cega, né? Só que aqui. Ela tem o olho dela como se essa venda tivesse um pouco levantada, ela tivesse enxergando por um olho, como se ela tivesse falando eu vi, viu? Eu vi o que você fez pros signos do elemento ar. Eu estou vendo tudo. Tá vendo? Nada tá passando despercebido pela justiça divina. Nada. Então, vocês estão sendo aí assessorados. Bom, nós temos aqui o reino do fogo, ares, leão e sagitário, né? Com o elemento paus. Nós temos aqui o reino de copas, câncer, peixes e escorpião. Nós temos aqui o reino de espadas, gêmeos, libra e aquário, que é vocês. Não temos o reino de terra, tá vendo? Ou seja, a realização, a materialização desta conexão, ela ainda está pra chegar na matéria. Ela ainda não chegou. Existe todo um preparo, existe todo um cuidado da espiritualidade, um limpar um caminho, fechar os ciclos aí, pra que você possa realmente concretizar esse amor, essa conexão divina na matéria, tá? Nós temos aqui a cana maior, número 6, dos enamorados, que rege os gêmeos. gêmeos muito forte aqui. Nós temos o mundo, pra mim tem todos os signos, porque todos os signos podem abrir ciclos e encerrar ciclos. Nós temos o enforcado, o enforcado que rege o reino das águas, o signo de peixes, tá? Então, ou seja, tem um karma que está finalizando aqui, por isso que eu disse, está finalizando com o arcano do mundo, está chegando ao fim, pra que você possa se conectar aqui com esta conexão divina. E nós temos a justiça, que traz, libra, o equilíbrio, tá? Libra também rege a casa 7, dentro da astrologia, que é a casa dos relacionamentos, a casa do casamento, dos acordos, da parceria, a casa do outro, o espelhamento, tá bom? Então, é isso, tem um limpar a casa aqui, né? Afastar algumas pessoas, entender que era um karma com estas pessoas, que pode ser um grupo de trabalho, um grupo de amigos ou familiares, tá? porque você precisa conhecer essas pessoas, entender o porquê que você estava, tem um contraste aqui, porque aí você tem essa virada de chave, você entende esse karma, tá? Pra que você possa, de fato, se conectar com a sua conexão de almas aí, divina. E olha, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, no fundo do deck, os enamorados, uma parceria, tá? E é um arcano menor, mas tem o sol aqui, o sol fala de revelação, de clareza, o sol traz o masculino, o sol traz abundância, traz verdades, tá vendo? É a sua conexão, ela vem com a iluminação, ela vem com verdade, ela vem com abundância, né? Ela vem com uma baita proteção aqui do arcano do sol, né? Traz o criador aqui protegendo vocês, essa conexão, ela vem pra trazer cura pro planeta, tá? Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Enfim, é isso que eu tenho pra vocês, minha gratidão imensa se ressoou, se fez sentido, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.